Olá, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Roku e hoje é dia de construção grandiosa, daquelas assim que a gente olha e pensa, meu Deus, eu não sei nem pra onde olhar de tanta coisa, de tão grande, de tanto jardim que eu amo, gente. Se embora, eu tava com saudade, tá? Tava com saudade de Palácio e eu sei que vocês estavam também, porque eu estou trazendo justamente porque vocês estavam pedindo muito Palácio ultimamente. Então, bora de Palácio, meu povo lindo. Mas antes de falar dessa construção, da gente dar uma fofocaiada também, é claro, vou fazer meu convite pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Deixa um like também, porque essa construção deu muito trabalho, o tanto que eu tô todo atrasado, que já era pra eu estar fazendo outras coisas agora e eu ainda tô nela, já tinha que estar começando a construção de terça. Mas se embora, meu povo, deixa o like e agora vamos com tudo pra uma palavrinha da Instant Gaming. A Instant Gaming é um site de venda de jogos onde vocês encontram milhares de títulos. Lá vocês encontram o The Sims 3 e o The Sims 4 com todas as expansões e o melhor, com um mega desconto. Olha isso, The Sims 3 Base, por exemplo, de R$ 79,00, tá saindo por R$ 5,00. Vou pegar o The Sims 4 Rumo à Fama, de R$ 209,00, tá saindo por R$ 76,00. Após a compra, vocês vão receber um código de resgate. Aí é só abrir o EA App e no canto direito ir na opção Resgatar Código. Colem ele aqui, cliquem em Avançar e pronto. O site é 100% seguro e caso vocês precisem, tem suporte disponível 24 horas, 7 dias por semana. E mais, no último dia de todos os meses, acontece um sorteio no site. Pra participar, é só criar uma conta na Instant Gaming e depois clicar em Participar, no link que vai estar aqui na descrição. O vencedor vai poder escolher qualquer jogo do catálogo da loja. E eu vou deixar o link da Instant Gaming aqui na descrição do vídeo. Comprem através dele, porque não somente vocês vão economizar, como vão me ajudar muito. Aí sim, gente. Dito isso, agora vamos para o nosso momento de leitura de comentário. Comentário que foi deixado no último vídeo de Speed Build pelo maravilhoso, pelo Robson Dorné. Eu adorei esse comentário do Robson. Sabe, o que eu percebi no vídeo de hoje? Hum, ó lá. Eu não tinha notado isso, não. Que é esse lance de tu fazer uma fofoquinha numa parte do vídeo. Lembra muito aqueles vídeos do TikTok, onde tem uma pessoa falando sobre algo que não tem necessariamente a ver com o vídeo que tá passando na tela. Achei genial. Sim, sim, é verdade, Robson. Até falei, meu Deus, eu não tinha notado. E eu falei também na resposta ali do comentário que daqui a uns dias, quando eu, não sei lá, quando der um branco, não souber o que construir, eu vou botar um vídeo de uma pessoa cortando sabonete do lado e eu aqui fofocando com você. Meu Deus, é muito isso mesmo, né, gente? E isso aí é uma coisa que é muito recente agora, que realmente surgiu por conta do TikTok, porque as pessoas, elas estão tendo um déficit, assim, de atenção enorme, enorme. Tanto que tem que colocar duas coisas acontecendo na tela do celular ao mesmo tempo pra ela conseguir focar. Ela ouve a pessoa, mas ela vai prestando atenção no sabonete sendo cortado ali do lado. E daí ela vê aquilo ali, é sempre um vídeo muito satisfatório, né, e daí ela presta atenção no que estão falando. É doido isso, é doido. E eu vou dizer pra vocês que eu já sinto isso às vezes em outras ocasiões, sabe? Tipo assim, sei lá, tá na TV passando um vídeo ou um filme e daí eu tô lá assim e daí eu fico, meu Deus, cara, meu Deus, eu preciso estar fazendo outra coisa. E daí eu vou e pego no celular, começo a mexer no celular e daí eu penso, tá, mas eu não tô conseguindo prestar muito bem atenção no filme, não tô vendo, tô perdendo, sei lá, aí eu solto. Mas daí começa a me dar aquela agonia de novo de eu querer estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. É bizarro isso, é bizarro e eu não sei pra onde que a gente vai. Tanto que há pouco tempo até saíram estudos aí, né, dizendo que há uns certos anos atrás, assim, o tempo médio de atenção que um humano ali, um ser humano, ele colocava em cima de alguma coisa, era um número X de segundos, né, que a gente fica 100% focado até a gente meio que dar a primeira distraída, assim e tal, sabe? O tempo médio era tipo, sei lá, gente, 18 segundos e agora a coisa tá lá por 12, sabe? Eu tô inventando os números aqui, mas é tipo isso, tá? Eu acho que agora tá em 8 segundos o nosso tempo de atenção médio, ele está decaindo, sim, por conta das redes sociais, por conta dessa síndrome de imediatismo, né, que a gente quer tudo muito rápido, porque a gente tá acostumado com isso, tudo muito rápido, as informações e tal. E acho que antes era, sei lá, gente, era 14, 12, alguma coisa assim, sabe? Olha, mais uma vez aqui, eu trazendo coisas incertas que eu não sei, né, mas o estudo, ele realmente aconteceu, tá? Olha aí, ó, fui lá buscar informação pra vocês e é exatamente isso, gente. Em 2000 e... Cadê que agora até perdi aqui, ó? 2000, no ano de 2000, a capacidade de atenção humana era em média 12 segundos e em 2013 caiu pra 8 segundos. Absurdo! Inclusive, aqui a chamada da matéria é uma coisa que até, meu Deus do céu, cara, tecnologia deixa humanos com atenção mais curta que o peixinho dourado, que um peixe dourado. Gente do céu! Tá bom, mas agora chega, vamos pro nosso momento de fofoca, até porque o videozinho de hoje, ele tá mais longo. Então, né, aí, ó, mais uma coisa também que vocês direto me pedem, né, pra trazer vídeos mais longos. Vocês falam, Roco, pelo amor de Deus, faz um vídeo de duas horas. Aí eu falo, gente, sim, eu já tenho que pedir pro pessoal assistir o vídeo até o fim, com um videozinho de 16 minutos, imagina o vídeo de duas horas, né? Ninguém vai assistir, mas obrigado a todos vocês aí, que ficam até o final sempre, tá? Hoje a gente chegou aí, ó, quase nos, sei lá, nos 30 minutos, mais ou menos, né, arredondando bastante. Mas, gente, qual que é a fofoca aí? Meu, ela tem até um pouco de relação com uma fofoca que eu já trouxe pra vocês. Alguns vídeos passados, semanas passadas, assim, que é esses bendito desses reality show caseiro. O que que é isso? Gente, quando que começou isso? Porque, assim, eu tô sabendo disso muito recentemente. Eu não sei se isso aí já era uma modinha das redes sociais ou alguma coisa assim. Mas esses reality shows que querem ser Big Brother Brasil, a Fazenda, sei lá o quê. E eles fazem provas que, assim, não tem cabimento, que coloca a vida das pessoas em risco. Pra quê? Da onde? Quando que surgiu? Como que começou? Começou com o reality show daquela moça lá que teve as queimaduras no pé? Alguém sabe me dizer isso? Pode dizer aqui nos comentários, tá? Mas, então, é isso. Algumas semanas atrás eu trouxe essa informação pra vocês que existia um influenciador que estava fazendo um reality show caseiro, tá? Onde ele disponibilizava, digamos assim, as imagens nas redes sociais dele, do reality show. E uma das provas seria de resistência. E essa prova era os participantes ficarem com os pés dentro de uma bacia de água... Não, de água não, de uma bacia com gelo e sal. E acabou dando graves queimaduras ali nos pés de dois participantes, né? Era o quem aguentasse mais ali ganhava. Nossa, que besteira aiada. E acabou que, nossa, o povo ali não estava conseguindo andar, gente. As imagens eram grotescas ali de como tinha ficado os pés ali dos participantes. E agora surgiu mais uma, surgiu mais uma. Até, na verdade, eu sei que tem até um reality show ali que é memizão, assim, que é o New Face Reality. Não sei se vocês já viram esse daí, mas eu sei que tinha um vídeo do Felca lá, onde ele zoava muito esse reality show. E era lá do Paraná, mas é um reality show mais antigo. Ele não era caseiro, mas era mais ou menos, sabe? Acho que ele era pior do que um caseiro, tá pra ser bem sincero. Inclusive, a zoação foi tão grande, tão grande, que o Felca foi processado agora há pouco, assim, faz, acho que, sei lá, algumas semanas, meses, não sei. Por conta de ter zoado absurdamente esse reality show. Doido, tá? Doido. Mas, sério, gente, se vocês verem as imagens, assim, é, cara, é zoado mesmo. Sério, esses de TikTok são mil vezes melhor do que esse ali que era de alguma emissora do Paraná, alguma coisa assim. Bom, mas dito isso, a fofoca, de fato, agora é que tem um ex-BBB, o Victor Hugo, não sei, tá? Só sei que é ele aí, não sei nem de qual edição que ele participou. Mas ele está... e deu início aí a um novo reality show caseiro, tá? O nome é A Bolha. E, assim, o orçamento era tão baixo, gente, que as pessoas, elas não puderam ficar confinadas em nenhum lugar, nem nada do tipo. Ele está acontecendo todo ali, ó, como se fosse há, sei lá, dois, três anos atrás ali. Todo mundo ali, ó, em videochamada, tá? Meu Deus do céu. Sério, será que alguém assiste isso de forma séria, sem ser só pra zoação? Eu fico me perguntando. Mas aí, o que que acontece? Uma das provas de resistência, sempre isso, né? Óbvio, eles não pesquisam, eles não fazem ideia do que pode acontecer com as pessoas. Mas era que uma moça deveria tomar dois litros de água em um tiro só, sabe? Em um shot, assim. Era o que deveria ser a prova, tá? E, gente, isso aí é perigosíssimo, sabe? É absurdo. Meu Deus, o céu, imagina o estômago da pessoa com dois litros d'água ali, assim, ó. Cara, me dá um ruim só de imaginar até. E daí, ele botou em prática a prova e a moça começou lá. E, claro que ela passou mal. Ela passou muito mal. Ela relatou que ela não tava nem até conseguindo ficar de pé, gente, depois ali que ela começou a tomar. Ela chegou num tantinho assim, ficou faltando muito pouco da garrafa, sabe? E ela realmente ali, nossa, foi bizarro, sabe? Ela acabou não sendo hospitalizada, não precisou de um médico nem nada. Porque ela falou que depois ali que ela recorreu ao, né, a botar pra fora e tudo aquilo lá, ela já tava se sentindo um pouco melhor e não tava necessitando, assim, de nenhum atendimento nem nada do tipo. Mas que bizarro, tá? Que bizarro. E é doido porque no momento em que ela tava muito mal, passando muito mal, o apresentador, né, esse Vitoru aí da vida, tava apresentando ali, ele chega e fala pra ela assim, fulana, e daí tem uma pessoa que dá pra ouvir no vídeo socorrendo ela. E ele fala, fulana, você sabe que não pode ninguém tá aí com você, ninguém pode te ajudar, sabe? Tipo, a mulher tá, a mulher tá indo de base, meu querido, por favor. Sabe o que que eu fiquei pensando quando eu vi isso ali, gente? Que daqui a pouco vai ter que ter regulamentação, vai ter que ter lei, lei, que nem o menino lá do TikTok, pra... Sobre os... Isso aí, sabe? Sobre essa prática de fazer esse tipo de prova, de fazer essas, né, que, sei lá, gente, isso aí é uma gincana, na minha opinião é uma gincana, porque esse dele aí não tem nem premiação, acho, não faço ideia, deve até ter, tá? Mas, assim, pra onde que vai isso, né? Daqui a pouco qualquer pessoa começa a fazer isso, começa a inventar prova de resistência aí, que coloca a vida das pessoas em risco, e daí acaba dando ruim, né, Memo? Bom, mas e agora, meu povo lindo, que tal uma fofoquinha aí do mundo Simer, desse mundo que a gente tá muito próximo ali, muito incluído? Até porque, várias vezes, as fofocas que eu trago aqui, muitas das pessoas ali que são parte, eu nem conheço, gente, esse Vitor Hugo, por exemplo, aí, tá? Mas eu tô mais pela trama mesmo. Mas aqui, agora, fofoquinha ali, ó, de nosso conhecimento. Saiu uma notícia no Sims Community, que é o maior site, o maior portal de notícias, assim, e onde eu sempre me baseio até pra ler notícias acerca do The Sims, que no próximo ano fiscal, que já é esse, na verdade, do The Sims 4, que é o ano que, o período ali que compreende do mês de abril de 2024 até abril de 2025, tá? O ano fiscal, né? Como eles contam, assim, eles fazem a contagem no The Sims 4, nós teremos lançamentos aí de 15 pacotes, 15 pacotes, tá bom? Vocês estão felizes com isso? Tá bom aí pra vocês? 15, quer mais? Quer mais? Quem dá mais? Não, meu Deus do céu. Sério, gente, eu fiquei abismado com isso. Eu fiquei abismado. Num primeiro momento, eu confesso pra vocês que eu pensei o quê? The Sims 5 vai vir, deve ser por isso, e a gente sabe que o sistema de vendas e de cobrança dentro do The Sims 5, ele vai ser um pouco diferenciado pelo que eles já nos falaram, né? Vai ser, tipo, sei lá, gente, ainda não se tem total certeza disso, mas vão vender coisas, conjuntos, digamos assim, sei lá, comprar tal mundo, aí vende o mundo, sabe? Comprar, sei lá, um conjunto que nem mais ou menos como era, acredito eu, na história do The Sims 3, que a gente comprava conjuntos, conjunto vitoriano, aí vinha quarto vitoriano, conjunto, sei lá, da planta vaca, daí vinha a planta vaca, vinha a outros móveis ali da planta vaca, pelo que eles nos falaram numa live lá, é mais ou menos isso aí que vai ser. E aí eu já fiquei imaginando, é o The Sims 5, e nós teremos esses lançamentos, assim, né, em excesso, por conta disso, né? São as microtransações ali. Mas não, gente, não é isso não, tá? Eu já quero deixar bem claro que isso foi somente uma teoria minha, até o de fato adentrar ali a notícia, porque na notícia ele é bem claro que é em relação ao The Sims 4, isso em nenhum momento menciona The Sims 5 e até eles falam, isso aqui é The Sims 4, não estamos tratando do The Sims 5 ainda, porque não existe nenhuma nova notícia acerca do The Sims 5. Então, caso você aí também já pensou, já começou a pensar ali, a gente tem mais que tira nosso cavalinho da chuva, né? Mas eu fiquei abismado mesmo assim. Imaginar que até o ano que vem nós vamos ter 15 lançamentos, gente do céu, eu só consigo pensar em 15 kits, porque olha o que que eles vão botar mais aí. Não que eu não queira expansão, né, gente, mas é que a última ali ela causou todo aquele rebuliço com a comunidade por conta do excesso de bugs, que foi o aluga-se, né? E a gente tá bem cabreiro, né, em relação a isso, bem tenso ainda. A gente quer muito e eu recebi, tô falando a gente, porque vocês me deixaram demais esse feedback e é uma coisa que eu gostaria muito também. Eu queria que fosse um ano voltado pra correções de bug. Era isso, sabe? Eu não me importaria se nós não tivéssemos lançamento, porque os bugs estão tão grandes ultimamente que eles estão afastando demais a comunidade, sabe? Inclusive, tá bem difícil pra nós criadores de conteúdo assim, tanto que muitos da gente, agora a gente tá fazendo outros jogos, né? Nas lives eu tô trazendo outros jogos, porque a situação tá difícil, tá complicado. Então, até, gente, peço sempre o apoio de vocês, deixa o like, assiste o vídeo até o final, porque o nosso The Sims 4 aqui, ele tá, assim, espantando o público, basicamente. Bem, certamente, no meio de todos esses lançamentos aí, a gente sem dúvida vai ter alguma expansão. Vamos ter também pacote de jogo, eu acredito, e eu confesso que, claro, sabe, eu fico muito feliz com expansão, não tem como. É uma alegria pra mim, porque é o pacote onde mais vem novidades, mas, mas eu sei lá, gente, eu tô bem traumatizado mesmo, e eu não sei se eu fico feliz de pensar que vai ter expansão, se não vai ter, sei lá, não sei, mas ao mesmo tempo eu já fico curioso imaginando o que que viria de tema, sério mesmo, e eu quero muito cantores agora, eu quero os cantores, eu quero o Showtime, é só isso que eu consigo pensar. Agora, vamos falar da nossa corrupção, vamos falar do nosso palácio, chega de uma atracação aqui, de ficar puxando outros assuntos, gente, paláciozão, porque vocês estavam bem pedindo mesmo, tá, e eu pensei, cara, pior que faz tempo mesmo que eu não trago um palácio bonitão, e aí eu botei a cara ali, depois assim, eu tava, meu Deus, eu tava mobiliando aquilo, eu tava pensando, meu Deus, não acaba mais, mas eu acabei amando o resultado, eu amei absurdamente, absurdamente, tá, já vou dizer pra vocês antes que eu me esqueça até, que esse palácio, no interior, coisa até que eu falei em alguns, algum outro palácio passado aí, não tem nada de muito extravagante, diferente do que eu já trago aqui, tá, não vou revolucionar, não vou inventar roda aqui no interior, na parte da mobília ali, vai ficar extremamente extravagante fica, né, até falei que não, mas extravagante ele é, mas ele não é nada diferentão, assim, dos outros palácios que já trouxe aqui no canal, como sempre também, que eu sempre falo nos palácios aqui, a maior parte, assim, a concentração do lote todo, eu deixei ali pro jardim, então ele não é aquele lote, assim, absurdo de grande, é bem, eu considero, sinceramente, gente, tipo uma casa média, tá, uma casa familiar média, talvez um pouco maior, mas eu não considero o absurdo de grande com 10 quartos ou algo do tipo, ele ficou com 4 quartos, já adiantando aqui pra vocês, e 5 banheiros, tá, tem muito banheiro aqui nesse palácio, mas banheiro é bom, tem excesso, porque a gente sabe que às vezes o sim fica lá no perrengue, ele quer um banheiro por perto, não é mesmo, mas é isso então, boa parte do lote foi destinado para o paisagismo, o jardim, aquela coisa linda, eu amo fazer jardim de palácio, porque eles são absurdamente adornados, eles são muito trabalhados, sempre tem as parterres, assim, que são essas construções, utilizando os arbustos, sabe, essa formação, assim, esses mosaicos, isso é uma coisa que eu amo demais, ficar fazendo esses desenhos redondos, uns quadrados, umas formas, fica muito legal. E pra esse daqui, não diferente também dos últimos aí que eu trouxe, eu quis, assim, trazer muita atenção pra fachada, e principalmente pra entrada até a porta principal, então ali, enorme, tá, dois quilômetros ali, ó, só de arbustos e coisa assim, pra deixar a residência ainda mais imponente, sabe, pra trazer toda aquela coisa como se fosse uma passarela imensa, onde o ricão ali, a família real, sei lá, quem que vai morar aqui, que ele tenha que percorrer, sabe, eu acho isso cúmulo, gente, eu acho muito chique mesmo, cara, meu Deus do céu, sério, imagina tu morando numa residência, eu nem ia querer, na verdade, sei lá, não combina muito comigo, por mais que eu acho muito lindo, sabe, mas imagina tu entrando ali, assim, ó, e passando aqui, assim, daí tu, nossa, meu Deus, mas eu ainda prefiro minhas cabanas rústicas na neve, cara, isso sim, tá, se bem que parando pra pensar, não sei, né, gente, imagina só, esse luxuzão, assim, tu jogado num sofá, ali, assim, desses, com a lareira acesa, ah, não sei, gente, não sei, tá, qualquer coisa, ó, não gosta desse estilo aqui, vende tudo e compra uma cabana, é uma coisa que eu faria também, se eu não se enroasse de tudo, mas vamos lá, gente, é claro que nessa construção aqui, no primeiro andar, eu tinha que colocar o meu bendito do meu escritório, que eu sempre coloco em palácios também, porque eu fico imaginando que o, sei lá, o grandão ali da família real, sabe, seja o rei, seja a rainha, seja o príncipe, seja a princesa, eles vão comandar ali o seu reino, ah, desse escritório, sabe, é uma coisa que não é pra ser medieval também, né, eu tô falando como se fosse uma coisa mais medieval, ele é algo pra ser mais, sei lá, um pouco antigo mesmo, mas não precisa ser medieval não, mas, não sei, os seus negócios então, a sua empresa de embalagens, tá, de copo plástico, não sei o que for, mas o grandão, o rico ali, vai comandar do escritório então, tem uma pré-sala também, que seria a sala principal, na verdade, pra chegar ali naquele escritório, tá, e muitos corredores também, pra fazer essa ligação, assim, que a gente pode falar da ala, né, uma coisa chique também, assim, ah, e lá na ala norte, na ala, sei lá, leste do castelo, eu acho chique também. Deixa eu voltar a falar do exterior aqui, que eu até deixei passar, né, mas eu fiz um quiosque numa lateral ali, que vocês viram, e esse quiosque, a princípio, eu tava pensando em colocar churrasqueira, né, mas depois eu pensei, poxa cara, não sei não se vai combinar uma churrasqueira, churrasqueira ali, não sei gente, uma coisa muito casa suburbana familiar, assim, né, e eu pensei, não vou botar churrasqueira não aqui, vou botar uma fonte, né, uma coisa mais aristocrática, sei lá, e umas mesinhas de xadrez, um cavalete de pintura, assim, só pra combinar mesmo, mas, mas gente, é claro que vocês podem alterar aí, tá, se vocês quiserem fazer o tio, rico do churrasco ali, que, né, que quer ficar ali na mão na massa, bota uma churrasqueirinha ali, porque vai ficar bonito. E eu quis também, do outro lado, fazer uma estufa, porque eu amo estufas, fazia tempo que eu não fazia uma estufa, e eu acho que a estufa iria acabar combinando aqui. Eu fiz uma estufa com chão, assim, pavimentado, não sei, não é chão de terra, tá, gente, é chão de piso mesmo, assim, com lajotas e tal, e daí eu coloquei mesmo, assim, as jardineiras, e coloquei um, no meio, ali, assim, um altarzinho, alguma coisinha bonitinha, assim, com umas plantas mesmo, vocês vão ver melhor ali no videozinho final, tá bom? Ficou bem lindo, ficou uma coisa bem palácio mesmo, assim, que eu acho que combinou com a vibe toda. Ah, e também tenho que falar antes que eu esqueça, mas vocês até já devem imaginar, pro vídeo não acabar ficando ainda mais longo, gente, muito, muito longo, eu fiz cortes, tá, fiz alguns cortes ali, na parte de mobília, então eu não mostrei todos os quartos ali, pra vocês, aqui na Speed Build, mas é claro que no videozinho final, eu vou passar por tudo, por tudo, apresentando todos os cantos aí, do palácio. Eu não mostrei somente os banheiros aqui, porque realmente mobiliar banheiro é uma coisa muito repetitiva, principalmente pra uma construção que tem cinco banheiros, né? E eu não mostrei três quartos, tá? Eu mostrei somente um deles, então. Não é o que eu considero o quarto principal, mas eu mostrei esse quartinho ali. Pra mim, na minha concepção, assim, seria meio que um quarto de hóspedes, o que vocês vão ver aqui na Speed Build. Mas aí, já que eu falei do quarto, então, aproveitando, tem esse quarto aí, que é voltado, então, pra hóspedes, depois temos um quarto que eu pensei, ou adolescente, ou então pros mordomos. Tem duas camas de solteiro. Eu não quis fazer quarto de adolescente meio rebelde, tá, gente? Ficou um quarto bem mais, assim, sóbrio, áustero, porque eu acho que não ia combinar tanto o adolescentão rebelde aqui no palácio, só pra, em questão de decoração mesmo, tá? É claro que se vocês quiserem fazer aí, fica à vontade, gente. Acho que até seria legal, né, pro Mafique, assim, um adolescente rebelde aqui da família real, ia ser bem legalzinho, parando pra pensar. Depois nós temos um quarto de duas crianças também, tá? Esse aí teve bastante brinquedo, assim, mas eu ainda mantive ele não tão extravagantemente infantil, assim, como eu costumo fazer. E depois eu fiz o quarto principal, que é um quarto todo branco, gente. Eu sempre costumo fazer os quartos principais meio que em vermelho, ou algo assim, mas pra dar uma variada, eu quis deixar isso todo branco, assim, com uma cama muito chique, e ele ficou bem luxuoso. Eu comecei construindo ele lá no 64x64 de Windenburg, como talvez vocês tenham notado, mas no fim das contas, eu mudei pro lote 64x64 de Brindettow Bay, tá? Eu não lembro o nome desse lote agora, deixa eu ver, gente. Ponta dos Cães, tá aqui, tá bem em cima de mim, é o Ponta dos Cães. Então, coloquem aqui, ou coloquem em qualquer outro mundo. Recomendo, claro, fortemente, Delsso Valley também, porque vai se encaixar bem, bem certinho. Eu tava misturando encaixar com enquadrar, tá? Mas vocês entenderam. E por fim, agora, vamos falar do preço? Ou a gente deixa quieto e pula já pro próximo vídeo aí? Não vamos nem falar, não, né, gente? Não, mentira, vou falar assim, tá? 607 mil simoleons. Ah, gente, olha, já fiz de 800 mil, e eu já fiz de 1 milhão de simoleons aí. Então, não dá pra reclamar não. Sim, está barato, tá? Eu sempre dou um jeito, né? Ah, inclusive, claro, aqui no canal tem muito palácio. Se você estiver interessado em outros, é só entrar aqui no canal, ir na lupinha, e colocar palácio. Gente, vai ter ali, ó, um catálogo de palácios pra vocês. O download dessa construção não vai estar disponível na galeria, como vocês já sabem, vai estar disponível a partir de domingo no link aqui na descrição, lá no site do The Sims Resource. Se não for domingo, eu vou deixar escrito bem certinho a data pra vocês também. Mas a princípio é no dominguinho mesmo, tá? E é isso, meu povo. Eu espero que vocês aproveitem demais essa construção, que foi demorada, mas foi feita com todo o carinho do mundo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Isso foi o Brutus, não foi um pum. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.